Oi gente, bom, vocês estão aí, oi, opa, desculpa aí, eu tô linda, oi, noa, 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 noa. Tipo, tava na estreia, tava pra meio dia, daí, e eu falei com sete integritas, não imaginam, eu entendi. Bom, tava ao vivo, tipo, lá no chat, aí quando eu fui ver, todo mundo tava, ai, não, é tia, não é o avião, não sei. Aí, como assim, o que que tá rolando aqui, gente, eu também quero ir no barraco. Aí eu fui ver, e quando eu fui marcar, ele tava lá, daí eu fiquei, não, 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 não. Chegou, chegou meu momento de faculdade, daí, e eu falei, eu falei, eu dei, I love you, e o Bill faltou, não, 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 não. Aí, ele me respondeu, e tipo assim, tava ao vivo, então eu fiquei, aaaah, a pressão caiu, eu juro, eu fiquei sem acreditar. Só que daí, eu achei que era fake, mas quando eu fui ver, não era fake, e daí eu não falei pra ninguém, porque, tipo, eu achei que era fake. Mas no outro dia, quando eu fui ver, que era no dia da estreia mesmo, ele falou de novo, C.I. Esse é o print, tipo, abaixo de print, eu tampei ali, o de roxo, porque, né, tinha outros usuários. Então foi isso, então, eu fiquei, tipo, e eu falei com a Cina também, hahaha. E também com a surfa, com a savana, com a rei, com a joelie, com o Josh, morram de inveja, haha. Hashtag morro de inveja, like this. Eu fiquei em desespero. Daí, quando eu vi, então, daí quando eu vi, ele respondeu de novo. Só que daí, eu falei, hi, babe. Aí, ele falou comigo, de novo. Só que ele disse pra mim, hi, babe. Deus, eu juro que eu ia fazer. Na hora, eu fiquei, tipo, meu Deus, queita, ele me ama. E ele falou como várias vezes. Então, é claro que eu entrei em desespero. Eu fiquei muito chocada, muito feliz, muito apagada, muito branco. A pressão caiu, na barriga nervosa. E achando que era feio. Mas não era ele. Era a rir. Bom, quer não ver o vídeo que eu falei, que eu era muito fã dele. O vídeo de João falou que é sempre que eu faço sobre mim. É, sim. E eu gosto muito dele. Ele é muito grande favorita da Inai, gente. Ele é assim, Inai. E eu consegui falar com ele dois. Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser, não deixe eu amar. E, por favor, se inscreve no canal, que ele tá com quase 100 mil inscritos, por favor. Se inscreve aí. E eu já sei o próximo perfil do canal, velho. Não sei se eu ainda vou mudar agora. Mas eu acho que eu vou. Bom, é meio relacionado a minha insininha, né? Vamos, 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 vamos. Tchau!